Pela primeira vez na história, a Globo vai exibir o Brasileirão Feminino. Os maiores clubes em campo, as torcidas de todo o Brasil, inseparáveis de suas craques. Domingo, 10 para as 4 da tarde, São Paulo e Palmeiras, quartas de final do Brasileirão Feminino. A vitória é de todas, a luta é de todos. Amém.